SL News, reportada de novidade Chamam-te de corno, dizem que ela foi A cama contra o homem enquanto estava contigo E isso dói-te tanto, te sentes menos homem Tão envergonhado e pensas que o mundo acabou Agora me escuta, o que vou falar Presta atenção, no que vou dizer Você não é corno não Você não é corno não Você não é corno não Ela é que é do povo Você não é corno não Você não é corno não Você não é corno não Ela é que é do povo Essa mulher é do povo Essa mulher é do povo É tipo cor em mão e pega quem quiser pegar Essa mulher é do povo Essa mulher é do povo É tipo cor em mão e pega quem quiser pegar Quem quiser pegar SL News, reportada de novidade Isso dói-te tanto, te sentes menos homem Tão envergonhado e pensas que o mundo acabou Agora me escuta, o que vou falar Presta atenção, no que vou dizer Você não é corno não Você não é corno não Ela é que é do povo Você não é corno não Ela é que é do povo Essa mulher é do povo Essa mulher é do povo É tipo cor em maio e pega quem quiser pegar Essa mulher é do povo Essa mulher é do povo É tipo cor em maio e pega quem quiser pegar Quem quiser pegar SN News, reportadas de novidade É tipo cor em maio e pega quem quiser pegar